Pra senador da gente só um homem de valor Puxa limpa, competente, capaz e trabalhador Avisa lá que o futuro já chegou Hollenberg 400, nosso senador Avisa lá que o futuro já chegou Hollenberg 400, nosso senador Imposto zero na cesta básica Você tem o direito de comprar o arroz, o feijão A carne, o pão de cada dia sem pagar imposto Essa é uma proposta de Rodrigo Hollenberg É uma proposta de quem tem compromisso com você A partir do momento que você não tem que pagar imposto Os produtos ficam mais baratos Ela vindo mais barata, ela traz muita melhoria Pra quem tem menos condições de comprar, não é? A cesta básica não devia ter imposto pra ela Seria maravilhoso pra gente Principalmente pra gente que é dona de casa A cesta básica contém 31 produtos essenciais Para você e sua família Sem impostos, os preços desses produtos serão reduzidos E assim todos poderão comprar mais alimentos E produtos essenciais Com mais consumo, haverá mais produção Com mais produção, haverá mais empregos O imposto zero na cesta básica Vai distribuir melhor a renda E fazer justiça social Já fiz essa proposta na Câmara E ela foi aprovada na Comissão Especial Da Reforma Tributária Agora, quero que seja aprovada pelo Congresso Nacional É meu compromisso Eu acho uma ótima ideia Porque o custo da cesta básica é muito alto já E pras pessoas de renda mais baixa Vai ficar melhor É uma nova forma de distribuição de renda É uma maneira de você propiciar o acesso à alimentação Com qualidade pro pessoal de mais baixa renda Pagar imposto nos produtos da cesta básica É muito injusto Uma grande parcela dos brasileiros Gasta quase um terço dos seus rendimentos Apenas com alimentação Por isso eu proponho um imposto zero na cesta básica Uma cesta básica mais barata Será um ganho real de qualidade de vida Para quem mais precisa O imposto zero na cesta básica É apenas uma das propostas de Rodrigo Hollenberg Para melhorar a sua vida E a da sua família Entre no nosso site Diga o que pensa das propostas de Rodrigo Hollenberg E nos apresente também as suas propostas Nestes últimos anos Aprendi como é importante para um presidente Ter apoio no Senado Isso é imprescindível para o governo a bem E para implantar com rapidez As reformas e projetos que o Brasil necessita Quando for presidenta Dilma vai precisar de senadores Que apoiem seus projetos E ajude o Brasil a avançar no rumo certo Por isso aqui em Brasília Vote em Hollenberg e Cristóvão Que estão com Dilma Compromisso com o Distrito Federal Até a próxima E aí E aí E aí